Olha meu amigo, estou feliz com a Exótica Diniz, nós estamos aqui na rua Santa Joana d'Arc, aqui no Promorado Santa Delmira Estou aqui na casa de Dona Francisca Vicência de Melo, ela que escreveu pra participar da promoção, né, da Exótica Diniz A promoção Estou Feliz com a Exótica Diniz de programa Super Tarde foi sorteada Dona Francisca Vicência, tudo bem? Tudo bom A senhora mandou quantas cartas? Mandei 400 cartas É o que mulher? 400 cartas 400 cartas e foi sorteada A senhora já ganhou uma TV no programa e agora ganhou um óculos Ganhei Ganhou a TV lá do Tempero Regina Tempero Regina A senhora tem sorte, né? Graças a Deus Graças a Deus Então Dona Francisca Vicência está aqui, olha, o seu exame, tá certo? A senhora vai agora na clínica lá do oftalmologista pra fazer o exame completo Depois levar a senhora na Exótica Diniz e a senhora vai fazer o exame, vai receber o óculos, se a senhora quiser E a senhora agora vai colocar a camisa aqui pra ficar mais bonita Bota essa camisa de Dona Francisca, deixa eu segurar a sua bolsa aqui Segura aí, ficha, fica mais bonita aí, todo vermelhão na promoção Tô feliz com a Exótica Diniz, gente Tá aí, é assim, a gente mostra, né, Dona Francisca Vicência vestindo a camisa agora, tá vendo? Aí vai ficar mais bonita, Dona Francisca, vai ficar mais bonita, mulher Vai ficar mais bonita, o importante é a senhora vai receber, né, um óculos bonito lá da Exótica Diniz Tá aí, ó, tá vendo aí? Chó de bola, ó, o vermelho com o amarelo ficou lindo, ó, e vermelho da Exótica Diniz Vamos agora ao consultório, mulher? Vamos! Vamos lá agora? Vamos! Então vamos embora, vamos embora, a senhora vai entrar agora na nossa viatura E vai até o consultório lá do oftalmologista Por aqui, Dona Francisca, esquece aí, pode entrar por aqui, mulher, pode entrar A senhora tem todo prazer, a filha dela vai acompanhar também Como é o seu nome, menina? Como? Ruslanay Ruslanay! E foi você que na época mandou ganhar ou foi sua mãe que ganhou? Foi ela Foi ela, você também já ganhou o prêmio no programa? Já Já, que todo mundo ganha, vamos embora, vamos embora ao consultório, né, pra fazer o exame de vista E depois ela vai até a Exótica Diniz Vem comigo, meu câmera! Olha, gente, já estamos chegando aqui na clínica, né, do nosso oftalmologista Onde Dona Francisca Vicência vai agora entrar e fazer seu exame E daqui a pouquinho vai à Exótica Diniz, escolher o óculos que a senhora deseja, né, não precisa? Se Deus quiser Ô, da França, quanto tempo que a senhora não fazia exame de vista? Eu nunca fiz Nunca fez, mulher? Não, nunca tinha feito Vai ser a primeira vez? Primeira vez Então agora você tem o privilégio de fazer aqui com um grande oftalmologista aqui desta clínica Vamos embora! Olha, gente, já estamos aqui no consultório do oftalmologista Dona Francisca, com 50 anos É a primeira vez que ela está entrando no consultório do oftalmologista para fazer um exame de vista Dona Francisca, nunca tinha feito um exame de vista? Nunca tinha feito E a senhora aguentou esse tempo todinho? Como é que a senhora nunca tinha curiosidade de fazer um exame? Tinha curiosidade, só que agora eu não estava podendo Ah, não estava podendo É Fazer o exame até que podia, podia comprar o óculos O óculos, é aí Mas agora, graças a Deus, a senhora mandou 400 cartas Teve a sorte de ser surteada E agora vai fazer o exame aqui com o oftalmologista Depois vai até o consultório das horas que a gente vai fazer o seu óculos Tá bom assim? Tá, muito bom Então, bom exame para a senhora Obrigada Olha gente, já terminou o exame aqui da Dona Francisca Vicência Olha só gente, o oftalmologista falou que até aos 40 anos tem que fazer o exame Periodicamente, a Dona Francisca tem 50, 10 anos que ela nunca passou no consultório de um oftalmologista Aqui, por exemplo, o olho direito dela pegou 4 graus e o olho esquerdo 4,25 Viu aí, Dona Francisca? A senhora aí que tinha problema de se locomover à noite Principalmente à noite, se ela tinha medo, não viu, enxergava os carros Porque o médico falou que até aos 50 metros ela não conseguia enxergar nada É, não conseguia E agora, a senhora, com certeza que o médico passou e a senhora vai enxergar tudo agora Com certeza, eu vou conseguir enxergar tudo E o médico atendeu bem a senhora? Muito bem Então vamos agora a exótica Denise? Vamos Tá bom, queremos aqui agradecer o nosso oftalmologista Que todas as segundas-feiras está aqui fazendo o exame com a promoção Estou feliz com a exótica Denise e agora vamos lá escolher o óculos na Vicência Vamos embora Olha aí gente, já estamos aqui na exótica Denise Estamos aqui na ótica Denise da Coronel Gugel Estou aqui com Jamila, como sempre a Jamila, sempre recepcionando aqui As nossas clientes da promoção Estou feliz com a exótica Denise Com certeza, Pequente E ela aqui vai ter também VIP, está aqui a consulta dela Gente, ela vai escolher o óculos que ela quiser agora? O óculos que ela quiser, Pequente Está aqui gente, essa daqui é a minha amiga Vera que enganou o Pequente Vera, mais uma vez estamos aqui juntos? Estamos sim Para fazer o atendimento VIP a dona Francisca Vicência Com certeza, como os outros também Muito bem, vem passar aqui, você é? Iris Lene Iris Lene, Iris Lene, você vai dar atendimento VIP aqui a dona Francisca? Com certeza Muito bem, deixa eu passar aqui agora Aqui a nossa gerente, que hoje está com o lencinho lindo e maravilhoso, um pescocinho aqui A nossa gerente é? Rayane Rayane Ô minha amiga Rayane, você vai dar atendimento VIP, ela vai escolher o óculos que ela quiser? O óculos que ela quiser, ela foi a felizarda da semana, né? Parabéns para ela Já quantas cartas ela mandou? Não, quantas 400 cartas Que coisa boa, parabéns para ela, parabéns pelo incentivo A Isótica Denise também em primeiro lugar, você faz essa promoção, né? Com certeza Com certeza Ela vai escolher o óculos que ela quiser agora? O óculos que ela quiser Nós vamos Expor para ela Expor para ela A lente que o médico indicou e a armação que ela escolher aqui Muito bem, então agora a dona Vicência E a senhora vem cá, dona Vicência A senhora já chegou aqui na Isótica Denise Olha aí gente, mais um quadro, tô feliz com a Isótica Denise Já encerrando aqui Ô meu amigo Isaac A nossa cliente, a nossa telespectadora Que mandou 400 cartas Já escolheu um óculos mesmo do pé quente Segura o meu óculos que é Isaac Rapaz, por coincidência, ele escolheu um do mesminho do meu Tá vendo aí Isaac? É, graças a Deus Ela tem bom gosto, né? Não, com certeza Graças a Deus essa promoção é uma promoção muito boa Que vem ajudando a todas as pessoas que precisam E também com um quadro social importante na cidade de Mossoró E aproveitar e agradecer também seu programa pela parceria Entendeu? A esse quadro E sempre, sempre vem ajudando pessoas que tenham um grau altíssimo É verdade Com hipermetropia, miopia, achismatismo Então isso é um fator social muito importante para a sociedade Eu quero parabenizar a nossa cliente, entendeu? Que agora ela é nossa cliente E com todas as mordomias e com todos os prazeres que a ótica Denise oferece E ela escolheu o que ela quis e o mais interessante é que ela completou 50 anos agora Nunca tinha feito um exame de vista na vida dela Teve o prazer de fazer e agora ainda mais ganhar o óculos de graça É, realmente essa promoção, cada dia que passa, cada semana Surpreende a gente com problemas de diferentes tintos Então isso é muito importante para a gente É muito emocionante, né Pequeno? Olha o Isaac Estou aqui com a nossa gerente Olha como essa menina está chique Fecha só no rosto dela aqui Fecha aqui Fecha só no rosto dela Que ela está podre de chique Super alinhada A nossa gerente é Rayane Rayane E você ficou muito linda com esse óculos Obrigada Pequeno É emprestado, né? É emprestado, verdade Olha o óculos da Rayane aí, gente Olha o óculos da Rayane Não, não, não Fica aí mesmo, fica aí mesmo com esse óculos aí Fica aí mesmo Você já, que já vai entregar o óculos agora Vou entregar agora, dona Francesca Vicência Olha, o óculos já E a garantia também E a garantia também Ela já está usando o óculos Olha o óculos que ela escolheu, gente Olha, dona Vicência Foi o óculos que a Sarah Sonhava O que a Sarah gostou Foi lá, teve dificuldade para a Sarah escolher? Não, teve não Porque a menina foi muito legal Me ajudou bastante Foi, vários modelos E a Sarah escolheu um óculos bem jovem, né? Bem jovem Bonito Bonito Vai ficar bonitona Espero que sim, né? É E vai enfiar a linha na agulha agora Com certeza Você vai ver tudo a noite perfeito agora Se Deus quiser, vou ver Muito bem E esse aqui é o Samuel Sempre está lá Maxwell Maxwell, não é Maxwell? É, com certeza, né? Você vai lá na clínica Lá Vai levando o pessoal Para Com certeza, né? Fazendo o melhor O melhor Que o cliente melhorar, né? Precisa Precisa Muito bem E esse aqui é? Rauel Rauel, você é do laboratório Laboratório Ele pega no redondinho para deixar quadrado É, exatamente Muito bem Você é? Ítalo Ítalo, você? Israel Você, Israel, também é a equipe do laboratório É E trabalhou rapidinho, já entregou a boca a mulher Com certeza Então pronto, vamos todo mundo Todo mundo feliz com as óticas de diz Valeu, galera! Aplausos aí para ela E aplausos para as óticas de diz Todo mundo Pequen, diretamente das óticas de diz Para o programa Supertarde Pequen, diretamente das óticas de diz Para o programa Supertarde Quantas cartinhas você quiser E boa sorte Sorteios ao vivo Todos os sábados Tô feliz com as óticas de diz A sua chance de ganhar os óculos de grau Que você tanto precisa Realização Programa Supertarde E óticas de diz